O que você vê, velho amigo? Esse lugar é altamente protegido. O que você vê, velho? 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 Por aqui, velho? O que você vê, 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 velho? Lundam, reviste! Aí está você, o Drenger, que temos que agradecer pela boa sorte. Como estou? Metade afogado e metade queimado? Nenhum dos dois. E muito melhor pelo sangue na sua espada. A bússola morreu. Lundam é sua, para destruir ou reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reforçar os muros, reunificar as famílias. E tentar usar menos madeira, mas mais pedra. Inoportuno, Erk. Queria um momento para rezar. Vamos rezar juntos. Até nosso próximo encontro, sei que ouvirão meu chamado, se for necessário. Você veio para Londan procurando um amigo, Eivor. Encontrou dois. É, brother. E você merece isso. Um bracelete de prata para o seu poleiro. Era de Trigger, antes de ir me presentear. Acho que você tem todo o direito de usá-lo agora. Me comoveu, Erk. Usarei com orgulho. Erk. Usarei com orgulho. É melhor contar a elas boas novas. Seja meus olhos, Suning. Seja meus olhos, Suning. Abre as asas, Suning. Abre 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 asas, Suning. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguns dos melhores versos que já ouvi surgiram em disputas de talento e rima, não em canções para amores perdidos. Ah, eu nunca vi uma disputa dessas. Peço que me explique. No café da manhã me servi de uma simples coalhada. Um pouco em soça, mas a fome foi afastada. Poesia sobre comida? Disse eu gostei. Sim! A groselheira... traz a brincadeira... não, não. Gostaria de ouvir a música que você compõe. Vai apresentá-la em algum lugar? Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf e me ajudar com essa métrica, seja como for, serei grata a você na apresentação. Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf e me ajudar com essa métrica, seja como for, serei grata a você na apresentação. Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf e me ajudar com essa métrica, seja como for, serei grata a você na apresentação. Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf e me ajudar com essa métrica. Me mostra. Já está feito. Agradeça às Tesselãs. Encontra a gente pra uma bebida, hein, Broga? Você luta destemidamente, Eivor. Como diz Erk, Broga de verdade. Su nem seja minha guia. Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf e me ajudar com essa forma, se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf. Se eu puder fazer o desgraçado do Kinewolf, eu não me pergunto. Deus é bom. O amor dele nos é dado. Deus me salvou de ter o dedo quebrado. Deus me salvou de ter o dedo. 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 Vá, olhos meus. 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 Socorro. Vá, olhos meus. 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 Vá, olhos. Vá, olhos meus. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então não se acanhe. A gente pode providenciar uma recompensa para o resgate da carga. Achei uma mensagem em uma garrafa. Parece que o tesouro foi devorado por peixes. Uma arca com tesouro, outra com essa mensagem engarrafada. A dúvida, essa mensagem foi preservada. Uma mensagem em uma garrafa? Ah, esperto. Parece que você vai ter que pescar o resto do tesouro. A água fervilha deles. A água fervilha deles. A água fervilha deles. A água fervilha deles. Vamos, seus bichinhos escamanos. Puxem minha linha. A água fervilha deles. A água fervilha deles. A água fervilha deles. Mujer de morte? 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 Mujer de morte?